É gostoso, pro! Com cabelo, sem cabelo, com cabelo, sem cabelo, com cabelo, com cabelo, cacaó! Está com o beba! Abriram o livro, não falaram nada, nada! Cantaram pipi, tudo criticaram, nada! Cê tá com o mesmo a cantar? Vão dizer que é pro problema, jura! Cê tá com o mesmo a cantar? Vão dizer que é pro problema, jura! Cona com cabelo, cona sem cabelo, cona com cabelo, cona sem cabelo, cona com cabelo, cona sem cabelo, cona sem cabelo! Tapa, 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 aqui tem criança! Tapa, 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 aqui tem criança! Tapa, 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 aqui tem criança! Tapa, 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 aqui tem criança! Toma, toma! Aqui tem criança! Com cabelo, sem cabelo, com cabelo, sem cabelo, com cabelo Abriu o livro, não falaram nada, cantaram pipi, tudo criticaram, nada Cê tá com o mesmo a cantar, com dizer que é pro mulema, jura Cê tá com o mesmo a cantar, com dizer que é pro mulema, jura Com cabelo, com a sem cabelo, com a sem cabelo, com a sem cabelo, com a sem cabelo, com a com cabelo Com a sem cabelo, com a com cabelo, com a sem cabelo No Mishai, no Mishai, no Mishai, no Mishai, no Mishai, no Mishai Vou te dar do aú, vou te dar do aú, vou te dar do aú Tami já tá cagado, Tami já tá cagado, Tami já tá cagado Tapa, 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 aqui tem criança Tapa, 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 aqui tem criança Com cabelo, sem cabelo, toma, com cabelo, sem cabelo, toma, com cabelo Tapa, 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 Abriram livro, não falaram nada, cantaram pipi, tudo criticaram, nada Cê tá com medo, vou cantar, vão dizer que é pro guleba, jura Cê tá com medo, vou cantar, vão dizer que é pro guleba, jura Cona com cabelo, cona sem cabelo, cona com cabelo, cona sem cabelo Tapa, 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 aqui tem criança Aqui tem criança Aqui tem criança TAPA, 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 TAPA TAPA, 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 TAPA TAPA, 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 TAPA TAPA, 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 TAPA Obrigado.